Junte-se a Jasmine e Ariel na nova coleção Princesa. É um mundo cheio de fantasia e encantamento. Com Jasmine, a princesa com eladim e Ariel, a princesinha do filme Pequena Sereia. Em dois vídeos que você vai lá ver. Princesa mágica, com Jasmine e Ariel, vem brincar. Aventuras, amigos maravilhosos, vamos encontrar. Que gostoso, coleção princesas, excitação, alegria, emoção. No reino da diversão, coleção princesa. Divirta-se com o vídeo O Grande Tesouro, de histórias encantadas de Jasmine. E com o vídeo A Estrela do Mar dos Desejos, de músicas e histórias de Ariel. E aguarde as próximas aventuras. Tem em casa a coleção princesa, para se divertir quando quiser. E com o vídeo A Estrela do Mar dos Desejos, cobrindo o couro, O Grande Tesouro. E com o vídeo A Estrela do Mar dos Desejos, de bom Pará dos Desejos das 받as.